Fala galera, tudo tranquilo? Bom, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo, mas hoje vai ser diferente. Nós vamos jogar um Custom Zombies do BO2. É isso mesmo que você leu no título e também está vendo agora. Não é fake news e não é clickbait. Vem comigo porque a gente vai estar jogando o mapa Custom Zombies do BO2. Rapaziada, esse aqui é um servidor. Lá é... Um servidor que nós temos aí de mapas, o LeonBR e também o GameX, que são servidores brasileiros aí, já fizeram esse mesmo mapa. E o legal aqui, galera, é que eles conseguem pegar a área do túnel da Transit e transformam em um mapa de sobrevivência, rapaziada. Já fizeram isso com outras áreas de outros mapas aí. E como vocês estão vendo, os caras estão jogando no round 32, mano. Olha que loucura. A play deles ali tem uma duração já de 1 hora e 44 minutos, cara. Os caras estão há um bom tempo jogando. Então a gente vai estar entrando pra jogar com eles agora também. Vou deixar minha câmera aqui no canto. Ó, tá o Supi. E olha só, tá 3, 2 caras jogando. 2 mil kills. Vamos ver o que a gente consegue arrumar aí nessa partida. Tem cara com o Regan Mark II aí. Então é bem legal aí esses mapas de custom que eles fazem. Eu vou estar jogando um pouquinho nesse mapa e depois eu vou estar vendo se eu encontro outras partidas de outros mapas aí que eles fazem de custom zombies pra vocês verem. Deixa só eles terminarem esse round que tem aí 36 zumbis. Olha só. Eles estão fazendo uma boa estratégia até, hein? Ou não vai acontecer dos caras caírem agora, né? Por favor. Falta 28 zumbis, mano. O cara joga bem, hein? Ó, o Regan Mark II, os dois, hein? E, enfim, vai ser bem legal a gente estar conhecendo aí e ver. Eu já cheguei a jogar algumas vezes, inclusive já joguei em live, já postei já lá no canal de cordes do 4NE. Eu acho que aqui no canal principal eu ainda não postei. Mas eu falei, ah, vou postar. A galera gosta muito de BO2. Vocês curtem, né, quando eu trago vídeos assim. Então já deixa o seu like, mano. Deixa o seu like pra mim saber que vocês curtem. E, claro, eu poder trazer mais vídeos como esse, tá? Se inscreve no canal também pra ajudar a gente a chegar aos 100 mil inscritos. E quero agradecer a todo mundo que é membro aqui no YouTube, mano. Vocês me ajudam demais aí financeiramente apoiando o meu trabalho por aqui. E se você não é membro e gosta, curte conteúdo, considere se tornar um membro, tá? Vai ser muito bem recebido e vai estar ajudando aqui o nosso trabalho também, beleza? É importante também, ó, não esquece. Vocês podem deixar uma mensagem em destaque no campo dos comentários usando a ferramenta Valeu Demais, mano. Vocês contribuem com o valor aí pra estar ajudando o vídeo. E, claro, deixa um comentário em destaque aí, beleza? Então vamos lá. 32 rounds. Esse servidor, ele tem coisas diferentes, né? Ele tem ali... Eu acho que o ping dele tá legal, deixa eu ver aqui. Eu tô com 64 de ping. Se eu não me engano é um servidor chileno, alguma coisinha. Esse light goods. Bom, eu downei e eu nasci downado. Que maneiro, né? Que legal, que maravilha. E o cara que tá comigo tá... E o cara que tá comigo tá off. Obrigado, Ace Vegas. Esse aqui é trollzinho, já vi já. Até caiu da partida. Obrigado, o cara entrou no jogo pra me downar. Beleza, mano. A gente tá bem enrascado. A gente não tem armas e a gente tá... Numa situaçãozinha delicada aqui. Vamos tentar se manter vivo. Ótimo, Cabão, viu? Olha só, tem um Galva pra gente poder comprar aqui. Deixa eu até olhar o que mais a gente tem. Eu comprei uma M16. Isso é o que dá. Tá vendo? Aqui tá fechado. Ok. Ali tem uma MP5. Beleza, dá pra gente tá rodando aqui. Meu Deus! Ah, cara. Travei não. Eu travei em algo invisível, velho. Putz, grila. E agora vai ficar difícil pros caras me reviverem, mano. Vocês viram? Eu travei em uma parede invisível ali. Na hora que fui correr, o boneco enroscou, cara. Os caras vão me reviver porque o cara... O cara tá equipado. Boa, garoto. Ó, o outro parceiro downou lá. Vamos tentar fazer alguma coisa nessa play aqui. Ó, tá conectando mais pessoas. O legal dos servidores do Plutônio... É que eles têm esse sistema de... Você ir lá procurar servidores disponíveis. E você vai lá e segue as pessoas, né? Pô, os caras tão... Meu, eu tô sem perk? E não tem perk pra comprar? Ok. Parece que não tem perk pra comprar. Ah, mas e os caras com perk? Oi. Ó, menu BR. E como a gente escolher... Na verdade, isso aqui, então, é um servidor... É um servidor que tem... Tem seu... Tem o suporte pra galera BR. Que interessante, cara. Que interessante. Ó, o instazinho que a arma é essa. Olimpia. Olha só, tem até hitmark nesse server aqui. E parece que não tem perk não, hein? É pra gente sofrer. É pra gente sofrer aqui. Caramba, cara. Eu jurava que eu tinha visto os caras com perk no início desse vídeo, viu? Eu vou ter que rever depois só na edição, porque minha mente... Minha memória de velho, não tô lembrando, cara. Ó, tem M14. Eles têm pep também, mano. Será que eles usaram algum comando? E a caixa? De onde que vieram essas armas? Não, eu tenho que descobrir alguma coisa. Não é possível. Por aqui não dá pra passar. Por aqui também não dá. Ué, se não dá pra passar nesses lugares... Aonde que dá pra ir, velho? Como que eles conseguiram... Será que é completar algum desafio? Eu vou tentar fazer esse menu aí, ó. Vou tentar... É o quê? Hashtag? Tem que digitar? É... Calma aí. Vai dar merda se a gente ficar parado aqui. Eu vou tentar digitar pra ver, ó. Hashtag... Menu... É isso? BR? Ah, olha só. Tá. A gente aperta 1 ou 2 pra movimentar e pra selecionar. Olha só, interessante, ó. Eles colocaram perks. A gente escolhe. Ah, olha só que interessante. Você pode comprar conforme seu dinheiro. Então a gente quer o Jagger. Ó, daí gasta o nosso dinheiro. Legal, cara, funcionar dessa forma. Legal até. Ó, ele a gente pode voltar. Agora vai dar ruim pra mim. Ah, entendi o jeito que eles fizeram. Eles adotaram esse sistema, ó. Tem caixa mistério e máquina pack a punch. Da hora, velho. Da hora, da hora. É aquilo. Por eles não terem todas as ferramentas pra poder ir lá e colocar a box aqui e tal, eles fazem esse sistema de mod menu, né? Eles limitam a região do mapa. E, de certa forma, pra quem curte, mano... Acaba conseguindo tá tendo aí uma forma de tá jogando um mapa diferente, né? E esse mapinha aqui do túnel, a galera curte bastante. A gente vê muita gente jogando. Enfim. Acredito que tem outros mapas também. Inclusive a galera lá do Leon BR e também da Game Max lá. Da Game Max Studios. Os caras desenvolvem também mapas assim, né? Vamos dizer assim, um Custom Zombies do BO2. Enfim, rapaziada. Obviamente eu não vou continuar nessa play. Essa play é muito longa. Vai ser a madrugada inteira que os caras vão ficar aqui. Estão 33 rounds agora. Eles já estão aí sobrevivendo. Então, é legal. Fica aí pra vocês a recomendação. Quem quiser jogar aí no servidor ali. O Light Goods, né? Enfim, eu vou tá dando uma olhada em outros mapas aqui que nós temos. E eu já volto com vocês. E bora lá, rapaziada. Olha só. Entrei agora no server do Leon BR. O Leon BR consegue aprofundar melhor as coisas. E eu já cheguei a jogar nesse server uma vez. E eu quis entrar e mostrar pra vocês que esse é o mesmo mapa. Olha só. As limitações. A gente tá aqui sozinho nessa play. E olha só. As armas também. Porém, aqui eles conseguiram adicionar as máquinas de perk. Que eu acredito que deixa tudo mais interessante. Tá? Então, o Leon BR é um servidor bem conhecido já. A galera BR joga bastante. Olha só a Mystery Box. Se a gente quiser comprar uma caixazinha, a gente consegue. Eles conseguiram colocar a máquina do Jugger Nog. Inclusive, vamos tentar deitar aqui. Olha, a gente ganhou 100 pontos. Então, eles conseguiram fazer tudo isso dentro desse mapa. E, de fato, se você olha, parece um mapa de Custom Zombies mesmo, né? Não de Custom Zombies, mas eles conseguiram meio que recriar um mapinha aí. Pra galera poder ter experiência de jogar. Colocaram a máquina do Pepe. Então, você consegue fazer seus pack-a-punts. Ali a gente tem a Olimpia. Então, originalmente, esse mapa não existiria. Mas aí a galera faz esse trabalho bem interessante, né? O pessoal ali, dali o BR fez e aí conseguiram acrescentar Tombstone também. Olha só. A MP5. Tem aqui também o Double Tap. E como esse mapa é pequeno, ele é um mapa de sobrevivência. Ele pode parecer até um pouquinho com o mapa Town, né? Que é o mapa da cidade, o mapa da fazenda. Então, é bem legal, mano. Tipo, a galera que gosta do BO2 não tem só os mapas padrões pra estar jogando, né? Tem essas criações aí da comunidade. E não é só o BO3 que tem aí os seus Customs Omens. O BO2 também tem. Eu vou ver se eu faço aí no vídeo. Se vocês gostarem muito desse vídeo aqui, tiver bastante like e tal. Eu posso pensar em trazer um vídeo de BO1. E falam também que tem mapas de CZ lá. A galera cria mapas lá no BO1 também, mano. Enfim, ó. Speed Cola tá aqui. Então, a gente tem aí todos os recursos bem legais aí. Pra gente poder tá explorando. Quer ver? Eu vou até irritar a caixa uma vez ali. Olha só que legal. Inclusive, teve muita gente me perguntando. Mas tem um Gun Game aqui. Aí, beleza. A gente pegou uma arma muito boa, né? Uma arma de qualidade. Então, olha só. A gente tem as armas, mano. Isso vai virando round. Vai sobrevivendo rounds e rounds aqui. E a sua partida vem, ó. Double Tap. Stamina Up. Speed Cola. Jugger Nog. Revive lá no cantinho. E até o Heap ali. Pra você conseguir aqueles perks a mais. Então, é meio que até uma Tal, né? Porque a Tal tem esses mesmos perks aqui. Você vai poder girar. Se você quiser girar. Tem um lugar pra você poder camperar com seus amigos ali. E o mais legal de tudo. Mapas como esse aqui. Dá pra você sobreviver com oito jogadores. Então, tipo assim. Pode entrar mais pessoas aqui, né? Então, é bem legal também, cara. Curti aí a ideia. E digam o que vocês acharam desse mapa aí. A galera costuma chamar ele de mapa do túnel, né? Olha só a musiquinha. The Pryk New Dawn. E bom, rapaziada. Como eu já trouxe uma vez e já joguei também. Eles também tem o mapa Docas. A região das Docas de Mob of the Dead. Novamente, servidor do Leon BR. Eles têm um destaque muito grande nesses mapas custom aí. E a gente tem aqui Double Tap. Aqui nas Docas. E é uma região apertada, né? Do mapa Mob. E detalhe. Dá pra você jogar com os seus amigos aqui. Então, toda a galera entra aqui. Todo mundo sobrevive junto, né? Então, olha só. Tem o Double Tap por ali. Pra gente poder tá pegando. Olha só que arma que nós temos aqui. A gente tem uma Remington, né? Pra gente poder pegar. Tem essa porta que dá pra você abrir, cara. Eu não imaginava que dava pra gente abrir ela. Tem como você craftar o seu shield. Ok. Nós não pegamos peça nenhuma. Nós só entramos e boa. Lá em cima tem uma coisinha escrito Perks. Inclusive, se eu estiver parecendo um fantasma, tá? Agora é porque a luz do quarto tá acesa aqui, tá? Mas tá tranquilo, mano. Enfim. A gente tá aí fazendo essas eliminações. Deixa eu até garantir as skills aqui. Pra poder juntar a grana que eu preciso pra abrir as portas. Pra gente poder conhecer o mapa. Enfim. A gente tem outra porta aqui. Talvez abra. Ok, abre. Olha só que legal. Aqui a gente tem o Afterlife que não... E dá pra interagir. Que da hora, cara. Legal, legal. E olha só. A máquina de pé que é a Punch. Muito da hora. Inclusive, minha câmera tá na frente. Mas ali no canto esquerdo, se você joga esse servidor aí, vai aparecer o recorde. E quem foi o jogador que pegou o maior round nesse mapa. Pra você ter como base aí, como referência, caso você queira competir, né? Com a galera aí do server do Leon BR. E o mais legal, né? Tem o Hitmark. Então funciona muito bem. Eu gostei bastante do trabalho que eles fizeram aqui com esse mapinha. Parece que a gente tomou um Double Tap. Seria um problemão. Aqui é o Stamin Up. Mas aí eles repetiram a máquina do Double Tap, né? Ainda mais porque o Stamin Up é um perk que não tem em mob. Então os caras optaram aí por estar copiando a máquina e não... Na verdade, eu acredito que eles não consigam, né? Aí no código do jogo aí, colocar em si a skin da máquina do Stamin Up. Bom, vamos pegar essa arma aqui. Essa... Thompson. Pra gente fazer umas eliminações aqui. Aí, ó. Voltamos aí às cores normais. Enfim. Dá um salve aí, Senhora Fornia. Salve, galerinha. Aí, ó. A Senhora Fornia tá com a gente aí. Nos bastidores. Trabalhando. Assim como nós. Vamos lá. É... Olha só, tem uma arma aqui, cara. Tem uma olímpia. Tá. Imagina que o Jugger esteja no mesmo lugar de sempre. Imagina sobreviver nesse lugar, mano. Porque aqui é tudo estreito, né? São corredores estreitos, escada. E aí é uma regiãozinha da mob. Então se assim... Porra, eu gosto muito da Mob of the Dead. Da hora. Você gosta da mob? Então joga esse mapinha aqui. Eu vou fazer gameplays bem curtas hoje nesse vídeo. Porque eu tô tentando pegar todos os mapinhas custom que eu encontro aí. Principalmente de servers brasileiros. O louco tá alimentando. Que genial. Que genial, velho. E se vocês quiserem... Pô, Forno, gostei muito. Traz uma partida completa naquele mapa. Eu posso trazer, mano. Acho até legal a ideia. Porque não é muito normal você ver a galera gravando isso, né? E eu acho que tem muita gente que gosta. E vai até se perguntar... Ué, o que você tá jogando aí, Forno? E é da hora, cara. Enfim. Legal que a gente consegue alimentar, então... A... A acid get. Pra gente poder ter ela como arma pra gente poder usar, hein? Ele tem M14. E vocês viram, né? Tem arma na parede. Tem perk. A gente não viu a caixa ainda, mas provavelmente tem. Tem... Tem... Agora tem a... 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 A Blundergett, né? E pack a punch. Então, assim... Tudo o que você precisa pra poder sobreviver e fazer uma gameplay da hora, mano. Fazer aquela partida que só entra pra eliminar zombie e ficar... Entendeu? Vira round. É o que eu falei. E eu falo já há muito tempo, cara. Eu acho que os zombies, eles seriam muito assertivos aí no seu futuro. Se todo mapa que a gente tivesse, não viesse só aquele mapão completo, cheio de áreas, easter eggs e tal. Mas aí eles pegassem uma região do mapa grandão e transformassem num mapinha clássico de sobrevivência. Se a Triark trabalhasse nisso, cara, ela ia trazer mais conteúdo pros fãs, pra quem consome o jogo dela. E, cara, com certeza a galera ia curtir. Imagina você aí jogando um mapinha de sobrevivência de Deraizendraha. Pega uma área de Deraizendraha ali que fica legal, limita algumas passagens e pronto. Você tem um mapa de sobrevivência, né? E aí vai ter, sei lá, o arco ali pra você alimentar. Ia ser simplesmente sensacional, cara. E é novamente a comunidade aí, na minha opinião, né? Dando aulas aí pra produtora, pra Triark, pra Activision poder pegar isso aí e falar Pô, mano, tem uma galera lá que faz um negócio legal, né, cara? Seria muito legal se eles olhassem o que que essa galera produz aí, o que que os fãs fazem pelo jogo. E, querendo ou não, mantém muito o jogo vivo. É uma pena a gente não ter ninguém entrando aqui nesse lobby, talvez pelo horário que eu esteja gravando, né? Não sei. Mas, enfim. É legal a gente chamar a galera na live, hein? Dá pra fazer uma gameplayzinha na live. Fazer um open lobby aqui, porque a galera vem, hein? A gente enche esse lobby facinho aqui, mano. Vamos abrir essa porta? Olha que legal, cara. PHD Flopper tá aqui, cara. PHD Flopper. A gente tem a Mr. Box também. E olha só. As arminhas. Nossa, que da hora. Pegamos aí a... A minigun. Certo. Que da hora, já estamos com ela aí. Opa, vai ter brutos, hein? O problema é que ele vai quebrar a nossa perna aqui, mano. Ok. Já tomei. Caramba. Olha que legal ali embaixo. Foi depositado um valor de mil pontos. E olha só a cena final. Que isso, cara. Bom, tem outras mapas. A gente vai estar jogando também pra trazer pra vocês aí. Vamos lá, então. Novamente em Mob of the Dead. O que que nós temos? Nós temos mob na área, na região. Lá do avião, cara. Meu Deus. O que que era aquilo ali? Olha que da hora. Eles fizeram aí, né? O escudo. Olha só. Complete Challenge Shield. Tem aqui também Complete Challenge Acid Get. Merda. Juggernaut. Nossa, o Juggernaut tá branco, cara. Que curioso. O Juggernaut tá preto e branco. Olha só. O Speed Cola também. Tem a Box pra gente poder pegar. Tem a Uzi aqui. Opa. O que que tem aqui? Ah, tá. É só ela com upgrade a munição dela. Tá. É um erro de código ali. Mas ok. A gente tem aqui o Electric Sherry. Inclusive deve ter o Electric Sherry lá naquele outro mapa lá também, né? Caso vocês queiram, como eu disse, né? Me per... Deixa aí nos comentários que eu posso trazer. Opa. 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 Que legal. Mano. 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 Que da hora. Esse aqui agora foi o que eu mais gostei. Vocês viram aquilo? O Tomahawk aqui, olha só. Challenge do Tomahawk, cara. Como é que é? A gente tem que fazer o que, mano? A gente tem que... Ready? Howdy set? Pô, meu inglês é uma merda. Então... Tá, a gente tem que chegar nesses rounds, eu acho, né? Se a gente chegar aqui no round 2, a gente libera... O que seria esse cadeado, cara? Seria a caixa? Mas a caixa tá liberada. Talvez o Pepe? Deixa eu ver. Não é o Pepe. O PHD tá aqui. Tem outro perk aqui. Que perk seria esse? Ah, eu acho que isso aqui, ó. É a perk aleatório, hein? Será que é isso? A gente libera o perk aleatório? Ó, vamos virar pro 2 agora, hein? Ó, chegando no round 2. Aqui a gente é round 7. Aqui é o Blunderget. E aqui é o Shield, né? Ou não é o Shield? O que que seria isso aqui? Nossa, isso aqui parece o Shield, mas parece outra coisa também, cara. Ó, start... Start perk machine. Ok. Ui, que susto, mano! Que vagabundo! Que vagabundo! Ah lá! Tem que encontrar 5 crânios! Caraca! Olha só que legal! Mano, que legal! Gostei, mas... Vagabundo! Me deu um susto, véi! Ok! Olha que da hora! Tem que encontrar os crâniozinhos! Já encontrei 3! Tem a... Arminha... Olha onde tem um! Falta só um agora, hein? Falta só um, garoto! Tentando desviar dos zombies. Cuidado pra não tomar aquele tapa extra. Olha, aqui tem um molequique. Ih! Não tô encontrando, hein, velho! Caramba, cara! Dei muito susto aquele ali! Deixa eu até comprar essa arminha aqui, ó! A saúde mesmo! Pô, eu não tô encontrando o último crânio! O que que tem aqui? Ah, o PHD! Falta algum, cara! Nossa! Esse daí tá bem escondido, hein! Tá bem escondido esse outro crânio! Olha esse out! E ainda é legal que tem a dublagem dos personagens, né? Se tu joga com o jogo dublado, Tu ainda consegue jogar e se divertir com as falas deles! Mano, se eu não faço a menor ideia! Aonde é que é que tá esse crânio? Essa caveira aí? Lá no topo de algum lugar? Poxa vida, hein, Furnier! Tá ruim o negócio? Tá ruim? Tá feio o negócio? Olha! Não tava aqui não, hein! Tá, completamos a challenge então! Beleza! Aí depois... Olha que da hora! Ok! Imagino que já tenha liberado! Aí liberou! Dá pra você comprar um handle perk por 700! Ui, sai daqui! Nossa, que sorte que eu não fui de base! Não fui pro ralo agora! Deixa eu até tentar comprar meu jugger aqui! Enfim! Dá pra gente jogar isso aqui com a galera! Vai ser massa! A galera tentando fazer as challenges também! Muito, muito da hora, cara! Eu curti! Curti bastante esses mapinhas custom! É... Espero que seja melhor do que o... E eu acredito que devem ter mais! Eu acredito que o limite... O limite é... É eles que põem mesmo, tá ligado? Porque dá pra você pensar e imaginar em várias possibilidades! Em Barrage! Die Rise! Eles só não expandem muito porque, pô... Que nem aqui, ó! Joguei duas vezes já! Não tô encontrando gente, mano! Não tô encontrando gente! Inclusive, num vídeo anterior meu... Teve um cara que comentou assim... É... Foi um vídeo de BO2, se eu não me engano! O cara comentou assim... Ah, eu fazia os servers e tal! Vendo o teu vídeo, eu fiquei animado pra voltar a abrir... Reabrir os meus servers! Deixem nos comentários ideias legais, galera! Eu até fiquei meio confuso! Inclusive, aquele comentário dele... Deu uma estimulada pra eu dar uma procurada em... Em mapas custom, né? Dar uma olhada um pouco mais a fundo! E é por isso que eu tô trazendo hoje esse vídeo pra vocês! Então, mano... Não sei aí! A galera que... Eu conheço a galera da GameMax, né? A galera da GameMax aí... Dos servidores da GameMax aí... Os caras, eu acredito que... Se verem esse vídeo... Fica aí a dica, mano! Acho legal vocês fazerem mapas assim! Eu acho interessante! Né? Talvez aí, fazer uma rotação... Durante um tempo vai ser um mapa... Não sei o quão difícil é... Pra vocês realizarem esse trabalho... Mas, cara... O que a Leon BR fez, né? Pelo menos a maioria aqui são mapas deles... São bem aproveitados... Ficaram bem legais! Inclusive, falei da GameMax, mas os caras já tem mapas custom, né? Os caras não são totalmente aí vazios de custom mapas aí... No BO2... Eles têm... Né? Os seus mapas lá... Enfim... Olha só! Start Challenge! Ok! A gente vai startar... É a Shield... Beleza! Era de escudo mesmo! Ah! Tem que fazer 50 headshots! Vamos tomar o de susto? Ah! Não dá! Ah! Era aquele lá mesmo, mano! Aquele lá... Eu vou ter que jogar com alguém, rapaziada! Alguém que não tenha visto esse vídeo... Eu vou ter que deixar essa pessoa fazer isso, mano! Isso é da hora! Bom, 50 headshots é tranquilinho também! E é legal! Tipo, a galera tem algo pra se ocupar, né? Tem algo pra fazer durante a play! Vou pegar uma box aqui pra ver o que tem lá! Olha o Rager Mark II... Tem até a Blunder aí, hein? Opa! Olha que da hora! Eles colocaram a mecânica de toda a facada... E dropar arma pro cara... Ele é teu companheiro de equipe, mano! Da hora isso aí! Imagino que ele vai ter o Brutus também, né? Fazer um pepezinho pra ver qual que fica a camuflagem só também! Vamos ver qual que vai ser... Aqui é o que? Round 15 é bem alto! Round aqui é 7! Daqui a pouco a gente pega aí... O do... Ó, o recorde da galera foi 74 nesse mapa! Pô, esse mapa ele tem espaço de giro que pra mim é um dos melhores, tá? Esse lugar aqui é muito bom! Eu não sei se nesse mapa os zombies vêm de lá, ó! Mas por algum motivo... Nessa área os zombies não spawnam aqui atrás! Então tu fica aqui a play inteira camperando... Nossa, cara! Tu consegue! E tá dando, hein! Eu tô conseguindo ficar aqui de boa! Ó! Valeu! Tamo junto aí! O Insta ali! Aproveitar pra pegar esse Insta aqui, cara! Dá uma facada! InstaKill! Morte instantânea! Ok! Bros! Sai do meu caminho! Ok! Tomei um HSzão pra ficar de boas! Esse drop aqui é o de deixar a munição infinita! Infinite Shaman! Veio dois drops, né? Veio um zombie cash ali que eu acho que é grana! Dinheiro! E o outro é o de deixar... E o outro é o de deixar... Os zombies... Ó! Complete Shield Challenge! Faltam ainda 22 headshots! Tá tranquilo! Aqui já não deu hot set, não? Já deu, né? Bora iniciar o do Tomahawk pra ver! Qual que é o do Tomahawk? Como é? Ah! Eu tenho que completar um challenge! Eu não consigo fazer dois ao mesmo tempo, mano! Vamos fazer um pep aqui na nossa... AK! Nossa! Como é que eu saí vivo? Caraca! Que triste! Pega ela, mano! Ai! Não acredito! Ainda tem um afterlife! Obrigado! Nossa! Eu tinha um afterlife no outro play! Né? E eu fui downado de base! Deu game over na outra, não foi? Olha só! É a camuflagem... Nossa! É a camuflagem da... Do BO2, hein, mano? Da... Da mob mesmo! Ui! Calma aí! Aqui é double tap! Agora eu vou double tap aqui! Nossa! Como muito... Essa camuflagem é muito bonita, né? Tem como... Ai! Tomei! 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 Meu Deus! Tomei! Olha que da hora a tela preta e branca! Enfim, a baseada tá em mais um mapa... Feito aí no Custom Mapas aí do BO2! Eu espero que vocês tenham curtido realmente! Eu gostei bastante! Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo! E se inscrever no canal! Mas se você ficou até aqui é porque você vai ter um bônus nesse final de vídeo! É óbvio! Então vem comigo que eu não vou pôr um bônusinho! Falando do Gun Game! Um dos modos mais amados aí pelos fãs de Zombies, de COD... De COD no geral, né? E eles conseguiram adaptar e trazer o Gun Game! Olha como é que esse mapa town está! Eles tiraram aquela fumaça, né? Aquela neblina densa que fica pelo mapa... E aí você tem dificuldade pra poder ver as coisas... E colocaram aqui esse mapa town... Que é um mapa que nós já conhecemos... Não tem mudança em si no mapa, acredito eu... Mas o mais legal é um Gun Game! O que significa? Significa que nós vamos evoluir de arma em arma! E o Gun Game aqui nos Zombies funciona um pouco diferente! Afinal, se você eliminar um Zombie e trocar de arma... Não faz muito sentido! O que que acontece então? A gente precisa pegar 28 armas pra ganhar! E os caras já estão na minha frente, é óbvio! Porque, pô, os caras já estão jogando antes! Mas, por exemplo, como é que faz? Eu vou aqui no Zombie... E olha lá, eu tô com 1500 pontos, tá vendo lá no canto direito? Se eu atirar... Olha ali, 10 pontos a menos! Eu não vou me preocupar em vencer, porque... Eu já joguei esse Gun Game antes... E ele é bem legal, cara! Você jogar com os amigos ou até mesmo jogar em server público! Porque o fator replay é muito bom, véi! Então vamos lá, ó! Eu vou lá e atiro várias vezes... Olha o que que tá acontecendo, mano! Quando elimina o Zombie, por exemplo! Vai diminuindo aquele ponto... Né? Lá em cima! Sem ser a minha pontuação amarela aqui... Embaixo, né? Ali no meio da tela, lá no canto direito! E aí, cara, eu vou disparando, ó! Vai diminuindo! Tô com 1000 agora! A hora que eu zerar aquele número... Eu vou trocar de arma! E eu vou pra próxima arma! No caso, eu vou pra arma número 2! Então, mano... A ideia aqui... Ó, eu peguei um Kabum! O Kabum acho que conta pra mim, certo? Inclusive, se você compra perk... Ou compra aí... Se eu não me engano, não tem caixa... Mas se você compra perk... Vamos ver se o Pepe funciona... É... Aumenta aquele ponto ali, cara! É muito massa, ó! Vou virar agora... Preciso de uma kill... Já tem dois caras jogando! Eles tão se enfrentando ali! Acredito que quem tá ganhando é o MX ali, Léo! E tem um detalhe... Não adianta só ter muita kill e muito ponto! Você tem que também... Fazer boas escolhas na hora de comprar perks! Se tu compra muito perk... Aquele cara comprador de perk... Mano, você vai ver... Vai subir muito o seu dinheiro! Quer ver, ó! Dá pra fazer Pepe! Só que se eu fizer Pepe... Eu ganho 5 mil! Naquele ponto que eu preciso de zerar ali! Então, velho... Eu vou dar um exemplo, eu vou dar um exemplo! Ó, eu vou lá comprar o Jager, por exemplo! 4 mil pontos amarelos ali, né? Os pontos principais! Vou lá e... Pum! Comprei o Jager! Olha o que aconteceu, mano! Foi pra 4 conto, velho! Por quê? Somou ali... Contabilizou os 2.500 do Jager! Já tava com 1.500! 2.500 mais 1.500! 4.000! E agora eu tenho que zerar 4.000! Então o jogo meio que faz assim! Quanto mais perk, mais equipado você estiver... Mais difícil vai ficar pra você ir pra próxima arma! Então meio que a galera vai ter que se equipar! Porque se tu ficar sem Jager, tu vai ficar downando! A arma não vai dar conta! O Double Tap, por exemplo! Então, mano! Gera uma dinâmica da hora! Inclusive, é uma ideia genial! Pra quem sabe a Treyarch no futuro aproveitar disso pra criar modos diversos, tá ligado? Modos competitivos aí da galera! Não competitivo, mas tipo... Dá algo ali pra galera poder fazer que não vai ser só eliminar zombies, entendeu? Há um passatempo legal! E eu diria que esse Gun Game é um baita de um passatempo! Hoje a gente tem Gun Game na Town, a gente tem Gun Game também na Farm, tá? Então são mapinhas que a gente tem aí! Se você pega o Double Points, como eu peguei, por exemplo! O Double Points vale só pra mim, se eu não me engano! Tá? Então, por exemplo, o Double Points é bom! É meio que você tá num grife também, né? Porque tu tá querendo eliminar! Você vai ver a galera sendo bem fominha! Tu pode prejudicar alguém, tipo, downando o cara! Pro cara não conseguir fazer ponto! Perder os perks e tem que comprar de novo! E detalhe! Dá pra ter até oito jogadores aqui! Então imagina a zona que vai ser! É muito zumbi! É muita coisa acontecendo! E aí tu chega ali na arma 28! É uma Ray Gun, uma Ray Gun Mark II! Tá? Então, rapaziada! É isso! Eu não vou ganhar isso aqui! É óbvio que eu não vou! A não ser que caia a conexão desses caras! Ou, sei lá! Às vezes o cara vai cagada também! Dá pra patentar, né? Mas enfim! Eu tô na arma número 2 ainda! Imagina! Os caras já estão evitando o quê? Na... Na... 5? Sei lá! 6? É muita coisa! Mas enfim! Esse é o vídeo! Queria mostrar pra vocês esse lado customizado aí do BO2! E claro, né? Recomendar que vocês também joguem! O Plutônio tem várias dessas coisas! Então... É mapa! É modo! Então isso é bem da hora! Eu confesso que eu procurei o modo Griff! Mas eu não encontrei! O modo Griff já é um modo existente aí no jogo! Mas eu não encontrei! Mas aí ficou uma dica pra galera! Tanto da Leon BR! Quanto da galera lá da GameX! Fazer! Tá? É... Um Griff aí! Que funcione bem! Um Griffzinho legal! Eu acho que seria bem interessante! Quem sabe até pra gente explorar aí num possível cenário de Liga Zombies de... É... De BO2! Fica aí a dica, mano! O Lourinho deve estar me ouvindo! GameX! Seria interessante, cara! Ter aí talvez um modo Griff aí bem feito! Olha só! Ele dá o aqui, hein! Ele usou inclusive o... Caraca! Ele usou a... A lápide agora! Seria inteligente fazer isso mesmo? Ó! Peguei mais uma arma! E olha lá! Vai pra cima, mano! Tá vendo? Os caras são meio... Talvez são meio iniciantes! O cara te dá o agora aqui! Foi meio cedo demais, né? Falei do cara! Tomei também! Que ótimo! Enfim, rapaziada! Esse foi o vídeo! Se você gostou, mano! Deixa o seu like! Me ajuda demais! Tá? Muito importante! Eu vou aceitar mil likes aí pra gente poder estar trazendo um vídeo de cada um desses modos! Se vocês quiserem muito! Eu posso trazer um vídeo do Gun Game! Eu tentando ganhar! Um vídeo jogando aquela mob lá nas docas! Enfim! Tentar jogar com o rapaziada também vai ser da hora! Beleza? Deixa o likezão então! Se inscreve no canal! Me ajuda a gente a chegar aos 100 mil inscritos! Estamos muito perto, cara! Eu tô com o YouTube na sala! Só vocês pra me ajudar! É papo 10? Ô, louco! Olha lá o cara, velho! É o meu! É o meu rapaziada! Eu vou falar com o cara aqui! Deixa o like no vídeo! Se inscreve no canal! E dá um salve pro Guilherme147! Muito da hora, velho! Vou mandar aqui pra ele! Estou gravando! E tu ganhou um salve! Que da hora, cara! Enfim! Rapaziada, deixa o like nesse vídeo! Um salve pro Guilherme! Obrigado por estar me reconhecendo, cara! Que da hora! Seu conteúdo é top! É nóis, mano! Obrigado pelo carinho! Valeu por participar aí do vídeo! É... Enfim! Agradeço a você que assiste o vídeo! Deixa o like, não esquece! Se inscreve no canal! Se você quer membro aqui, já muito obrigado por me ajudar! Se você não é membro, considere se tornar um membro pra ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube! Quem quiser deixar um comentário bem legal aí embaixo, usa a ferramenta! Valeu demais, hein, mano! Seguei um destaque no comentário e ajuda bastante o meu conteúdo também! Rapaziada, tamo junto! Eu vejo você no próximo vídeo! Um grande abraço! Falou! E fui! E fui! E fui!